Essa videoaula tratará dos aminoácidos, que são os constituintes das moléculas de natureza proteica. Proteínas, quimicamente, são polímeros resultantes da desidratação de aminoácidos, o que gera o que chamamos de resíduos de aminoácidos. Por que resíduos? Porque quando os aminoácidos estão fazendo parte da composição de proteína, eles vão passar pela união covalente através da ligação peptídica que acontece nos ribossomos das células. E durante a formação da ligação peptídica, todo aminoácido vai perder uma hidroxila do grupamento ácido-carboxílio e um hidrogênio do grupamento amino. Consequentemente, ele perde uma molécula de água. Por isso que é dito que ele fica, ele forma um resíduo de aminoácidos quando ele faz parte do peptídeo. A estrutura geral dos aminoácidos é constituída por um carbono central, que está aqui destacado em azul, ao qual estão ligados um grupamento ácido-carboxílico, um grupamento amino, um hidrogênio e o grupamento R, que é a parte do aminoácido que varia e que confere 20 diferentes características e propriedades que vão estar relacionadas à composição atômica e aos grupos que estão presentes nos diferentes grupamentos. Aqui nós temos um exemplo, o aminoácido alanina, que tem um grupamento R, um grupamento metil, e nós podemos perceber que o carbono alfa da alanina, assim como de outros 18 aminoácidos, à exceção da glicina, o carbono alfa é quiral, porque ele tem quatro ligantes diferentes. Então, o que eu concluo a partir disso? Que eu tenho isomeria ótica nessas moléculas e, dependendo da posição dos átomos, eu vou ter a L-alanina ou a D-alanina. Nas estruturas proteicas estão presentes os L-esteriosôminos dos aminoácidos, porém, existe uma ocorrência limitada de alguns D-aminoácidos na natureza também. Essa tabela mostra aqui algumas propriedades dos 20 diferentes aminoácidos que existem na natureza. Logo ao lado dos nomes, nós temos uma abreviatura de três letras, uma abreviatura por uma letra, que são diferentes nomenclaturas que os aminoácidos recebem, para efeito de facilitação da escrita da sequência de grandes peptídeos. O peso molecular, que pode-se perceber por essa tabela que não varia muito, é um peso molecular uniforme, a média do peso molecular dos aminoácidos é na ordem de 135. Nós temos ali na sequência os valores de PK1, PK2 e PKR, que será comentado adiante na aula, assim como do ponto isoelétrico ou PI. O índice de hidropatia, que vem logo a seguir, é um índice que avalia a capacidade que esse aminoácido tem na região do seu grupamento R, de interagir com a água. Então, quanto maior for o índice de hidropatia, maior é a hidrofobicidade do grupamento R desse aminoácido. A seguir, vem a última coluna, que é o percentual de ocorrência que cada um dos aminoácidos tem nas estruturas proteicas. E é interessante que a gente observa que eles não são uniformes. Existem aminoácidos que aparecem bem mais que outros. Isso porque a estrutura das proteínas está intimamente relacionada com a função. E a estrutura, por sua vez, está relacionada com a composição de aminoácidos. Então, a proteína não tem um aminoácido qualquer na sua composição. Ela tem os aminoácidos que ela precisa para ter uma determinada estrutura para desempenhar uma determinada função. Isso explica por que eles não ocorrem de forma uniforme nas estruturas proteicas. Aqui estão os 20 aminoácidos que ocorrem na natureza, divididos pelos grupos químicos aos quais eles pertencem, que são em número de 5. Nós vamos descrever a seguir. O primeiro é o grupo dos aminoácidos que apresentam grupamento R polares, alifáticos. Como são apolares, esses grupamentos R, a gente espera que não interajam com a água. Não estabelece ligação de hidrogênio com a água. Tem um aminoácido que foi colocado nesse grupo, mas que ele não tem grupamento R alifático. É só porque não tem um outro grupo melhor para colocá-lo, então ele acabou sendo alocado nesse grupo. Que é a glicina, que também é o único aminoácido que não apresenta carbono alfa-quiral. A glicina tem como grupamento R apenas um átomo de hidrogênio, que é um grupamento R que pode interagir de maneira conveniente e adequada em um ambiente hidrofóbico, assim como em um ambiente hidrofílico. Já se a gente observar a estrutura da alanina, da valina, da leucina, da metionina e da isoleucina, o que nós vamos observar? Que são grupamentos R que apresentam apolaridade. Obviamente em graus diferentes, porque se nós compararmos a estrutura da alanina com a da isoleucina, por exemplo, a isoleucina tem um grupamento R mais globuloso, insolúvel em água, do que a alanina. Então, certamente o índice de hidropatia vai ser diferente, mas todos esses têm essa característica de serem insolúveis em água. Com isso, quando a gente for analisar a estrutura proteica numa outra aula, fica claro que grupamentos R dessa natureza e desse grupo, a gente espera encontrar voltados para dentro de estruturas proteicas que atuam em ambiente aquoso, que são as proteínas globulares. O próximo grupo é aquele que apresenta grupamentos R aromáticos. Nesse, nós temos a fenilalanina, que é o aminoácido famoso por estar em altas concentrações em indivíduos portadores da doença fenilcetonúria. E esse aminoácido, ele é bastante apolar, tem um grupamento R bastante apolar. Diferente da tirosina e do triptofano, que apresentam átomos eletronegativos na sua estrutura. A tirosina, uma hidroxila, e o triptofano, o nitrogênio do anel indol, que conferem uma solubilidade a esses grupamentos R, diferente da fenilalanina. Nós temos agora o grupo de aminoácidos que contém grupamento R apolar não carregado. Desculpem, polar não carregado. Então, aqui nós temos dois aminoácidos que têm hidroxila na estrutura, que são serina e treonina. Esses aminoácidos lá nas enzimas, eles vão ser importantíssimos, porque essa hidroxila é altamente reativa. Então, a fosforilação e determinadas modificações que acontecem nas estruturas proteicas têm como alvo justamente as hidroxilas de serinas e treoninas. Então, são aminoácidos e chave para alguns eventos importantes que acontecem no ambiente molecular. A cisteína é um aminoácido que tem grupamento sulfidrila. Duas cisteínas numa proteína podem ficar próximas. Essas duas, esses dois grupamentos sulfidrila podem ser oxidados, formando uma estrutura que nós chamamos ponte de sulfeto. E essa ponte de sulfeto é uma ligação covalente e que gera um terceiro aminoácido. Então, eu deixo de ter duas cisteínas e passo a ter um único aminoácido chamado cistina. Nas estruturas em que a cistina está presente, ela confere uma estabilidade para a molécula por tratar-se de uma ligação covalente e que estabiliza a molécula. Além disso, nós temos nesse grupo asparagina e glutamina, que também apresentam grupamentos amida e que são polares. Aí, nesse slide, nós temos alocado a prolina, mas que, na verdade, fica melhor localizada lá no grupo dos alifáticos apolares. Por quê? Porque a gente pode perceber que a prolina é um aminoácido especial. Ela tem o grupamento R ligado de forma covalente no grupamento amino. Isso traz uma série de implicações para quando a prolina ocorre nas proteínas, ela causa uma envergadura, uma quebra, um entortamento na cadeia peptídica, justamente porque esse carbono alfa da prolina não é livre. Ele está ligado no grupamento R, que é essa cadeia de três carbonos. Então, a prolina é um aminoácido bem interessante. Os dois últimos grupos são os carregados. Então, nós temos primeiro o grupo dos carregados positivamente, que são lisina, genina e estidina. E nós temos o grupo dos carregados negativamente, que são aspartato e glutamato. É de se esperar que nas estruturas proteicas, esses grupos positivo e negativo formem pares, para formar as pontes salinas. Esses que foram apresentados, esses grupos, são os aminoácidos, então, da forma que eles ocorrem na natureza e são incorporados nas estruturas proteicas. Porque a proteína, a enzima ou qualquer molécula peptídica, a origem dela é o gene. O gene codifica a estrutura proteica. Então, na sequência do RNA mensageiro, na sequência de códons do RNA mensageiro, o que aparece são códons para aqueles 20 aminoácidos que foram apresentados. No entanto, se nós analisarmos a diversidade de estrutura proteica que nós temos em qualquer organismo vivo, iremos observar que há outros aminoácidos derivados daqueles 20 ali, com estruturas até bem diferentes. Por que isso acontece? Porque, uma vez incorporado na estrutura de uma proteína, o aminoácido pode passar por modificações estruturais, dando origem a uma lista de outros aminoácidos e que aumenta, então, essa gama, essa diversidade de aminoácidos que podem fazer parte das proteínas. Então, aqui nós temos alguns exemplos, como a 5-droxiprolina, que faz parte do colágeno, e o gama-carboxiglutamato, que faz parte da estrutura da protrombina. Os aminoácidos, eles apresentam uma importante característica de serem substâncias anfóteras. Anfóteras porque apresentam ambas as cargas, positivo e negativo. E, com isso, eles têm algumas características fundamentais nos meios biológicos. E, para analisar essas características, nós temos que analisar a curva de titulação dos aminoácidos, que é um experimento que se faz utilizando uma solução de concentração conhecida do aminoácido e iniciando num pH bem baixo para deixar a estrutura completamente protonada e vai se adicionando, pouco a pouco, concentrações conhecidas de hidróxido de sódio. Então, pode-se observar que, à medida que vai se adicionando hidróxido de sódio na solução de glicina e vai se monitorando o pH que está aí mostrado no gráfico, observa-se que, nas primeiras adições, ocorre uma bruta elevação do pH para, em seguida, para, em seguida, observar-se a formação de uma espécie de ombro no gráfico, uma estabilização do pH, eu posso assim dizer. Aí, quando chega, mais ou menos, ali no pH 4, 3 para 4, o que acontece? Pela adição de uma pequena quantidade de hidróxido de sódio, o pH eleva lá para a casa dos oito para, novamente, atingir uma estabilidade. O que está acontecendo? Nesse primeiro ombro de baixo que a gente tem na curva, eu estou formando uma situação de equilíbrio entre a primeira forma que aparece lá em cima do gráfico, em que o ácido carboxílico ligado ao carbono alfa está protonado e essa forma está entrando em equilíbrio com a base conjugada, que é o ácido carboxílico desprotonado, ou seja, a liberação do próton. Então, quando essas duas formas químicas estão em equilíbrio, ou seja, quando eu tenho 50% da solução ácido protonado, 50% base conjugada, o pH é 2,34. Então, esse pH eu chamo de PK1, que é o pH que corresponde à concentração igual entre ácido e base conjugada do ácido carboxílico, ligado ao carbono alfa. E essa região aí destacada em cor de rosa no gráfico é a zona de tamponamento, que vai uma unidade abaixo do PK1, 1,34, até uma unidade acima do PK1, que é 3,34. Seguindo no tamponamento, nós vamos atingir a segunda zona de tamponamento, que refere-se ao grupamento amino, a perda do próton no grupamento amino, que tem como PK9,6, o que era de se esperar, porque é um grupamento que não tem características ácidas, é um ácido fraco, muito fraco, tem dificuldade, obviamente, de doar o próton. Então, eu preciso de um pH muito baixo, uma concentração de íons H⁺ extremamente baixa para conseguir arrancar o próton desse grupamento, para entrar em equilíbrio com a forma NH₂. Então, quando está em equilíbrio esse NH₃+, com o NH₂, meio a meio, quando essas duas fórmulas acontecem 50% e 50% em solução, o pH é 9,6, que é o PK2. O que é o PI, que também aparece nesse gráfico? PI é o ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico é o pH no qual predomina a forma sem carga da molécula do aminoácido. Que forma é essa? Aquela segunda que está aparecendo ali na imagem, porque tem NH₃+, C dupla O, O⁻, essas duas cargas se anulam e a carga líquida é igual a zero. Se eu observar, a carga líquida da molécula à esquerda é mais 1, a carga líquida da molécula à direita é menos 1. Então, ali no PI, a carga líquida é igual a zero. Isso significa que, nesse pH, se esse aminoácido for colocado num campo elétrico, ele não se desloca nem para o polo negativo e nem para o polo positivo. Agora, se você colocar esse aminoácido num pH abaixo do PI, ele vai ter sempre carga positiva, vai predominar as moléculas de carga positiva, e ele vai se deslocar para o polo negativo. Ao contrário, se colocar esse aminoácido num pH acima do PI, ele vai predominar a carga negativa e ele se desloca para o polo positivo. Na curva de titulação do aminoácido glutamato, ao invés de 2 pKs, nós temos 3. Por que isso? Porque o glutamato, ele tem um hidrogênio ionizável no grupamento R também. Ele tem uma carboxila também no grupamento R. Então, o que nós vamos observar como perfil de curva de dissociação do glutamato? Nós vamos ver ali a primeira inflexão da curva, o primeiro ombro, formado pelo PK1, que é a dissociação do próton da carboxila ligada ao carbono alfa. assim como aconteceu lá na glicina, do mesmo jeito. E logo em seguida, o que é que vem? PKR, que é a liberação do próton, é a estabilização do pH gerado pela zona de tamponamento ocasionada pela liberação do próton que está na carboxila do grupamento R. Então, vejam, esses PKs, eles são relativamente mais próximos do que o PK2, que é lá do grupamento amino e que continua sendo um grupamento que dificilmente libera o próton. Então, por isso que é um PK bem mais alto. Enquanto que o PKR tem uma afinidade química e, logicamente, uma proximidade numérica com o PK1. Aí, para analisar o ponto isoelétrico desse aminoácido, a gente tem que localizar qual das formas químicas ali acima do gráfico é a que tem carga líquida igual a zero. E, rapidamente, a gente identifica que a forma química que tem carga líquida igual a zero é a segunda. Então, como é que a gente calcula o PI? O PI é calculado pelo PK, por esse valor de PK que deu origem a essa forma química, que é o PK1, e pelo PK que transforma essa forma química na próxima forma química seguida dela, que é o PKR. Então, a soma, a média aritmética de PK1 mais PKR é 3,22, que é o PI do glutamato. E, para finalizar, nós temos a análise da curva de titulação de um aminoácido que tem grupamento R carregado positivamente, que é a estidina. E a estidina, ela é interessante porque o PI dela, a gente pode observar, é 7,59, que é um PI que é muito próximo do pH fisiológico, né? Então, ela é o único dos aminoácidos que tem capacidade de tamponar com o grupamento R, contribuir com tamponamento significativo, próximo do grupamento R, próximo do do pH fisiológico. Por que isso? Porque o grupamento R, carregado positivamente, tem um PK de 6, porque tem lá também o nitrogênio. Então, é um PK relativamente elevado. E a forma química que tem carga líquida igual a zero da estidina, a gente pode perceber que é a terceira, né? A primeira tem carga líquida mais 2, a segunda tem carga líquida mais 1, a terceira tem carga líquida igual a zero, e a terceira e a quarta tem carga líquida menos 1. Então, para eu calcular o PI, eu tenho que calcular a média aritmética do PKR e do PK2, que me dá 7,59. Então, eu espero que esses conceitos tenham sido abordados de forma adequada e é claro que ler o assunto numa literatura recomendada sempre é o ideal para complementar o que a gente ouve. Bom estudo! Tchau! Tchau!